Olha só pessoal, tô aqui no calçadão Miguel Arraja, no setor verde, SS pessoal, é a nossa marca Shortinho branco aqui pessoal, 30 reais, olha só a variedade que a gente tem aqui, enorme, muito bom Show de bola, olha só que oportunidade de ouro aqui, 30 reais apenas, o telefone que ele passa tá aqui 81 Pernambuco, 9 na frente, 82, 60, 39 e 34 Olha só que lindo aqui, muito bonito esse short Olha só que lindo, agora esses shorts são show, simplesmente um espetáculo a parte aqui, muito legal Simplesmente maravilhoso aqui, olha só que lindo, show de bola mesmo Passando aqui pessoal, simplesmente parei porque eu tinha que mostrar isso pra vocês, tá muito bonito aqui Ei moça, você tem short jeans, número 52, tem um espetáculo aqui Olha só que lindo E Mayelitra Olha só Deixa eu ver o tamanho Suplemento show de bola aqui Temos essas calças aqui no estilo, é joque né, que o pessoal fala Acho que é isso Vamos sair perguntando pra gente chegar lá Olha só esse preto, esse preto aqui é um espetáculo a parte Olha só essa calça Calça de boizinho pessoal Esse branco aqui, esse marronzinho show de bola Virada de ano, você na beira de praia, um shortinho desse, um tênis, naquele tênis, aquele clássico que não sai da moda nunca, uma simples camiseta, pronto, você tá boy Você tá boy, pode tomar banho no meio dos milionários, que você passará por um hein, eles vão estar vestidos desse jeito, é o mais simples possível Que só o que diferencia um milionário de uma pessoa mais, um milionário que não tem tanto recurso É só quanto bancário aí pessoal, o maior ser humano é o mesmo Olha só que maravilha aqui, show de bola Olha só, show bem bonito Cadê a mão aqui O valor dessas calças tá de quanto? O valor dessas calças tá de quanto? O valor da calça? A joga é 45 A joga é 45 pessoal, as outras calças normal 38 aqui no atacado A numeração dela vai até quanto? Até o 46 O número do short é o mesmo? Até 46 A partir de quantas peças pedido para entrega, para excursões? 10 peças? Pronto, pessoal, a partir de 10 peças a gente tá enviando para excursões também Excursões, né? E também, é isso aí Excursões, transportador em geral Então tá aqui, muito bonito O box aqui é bastante extenso, são apenas São 4, olha só Uma riqueza aqui, deixa os olhos Então, olha só o nosso contato aqui Deixa eu focar aqui pra vocês verem SS, pessoal Que significa Silva, Silva Organização Sida E o telefone que eu passo pra você tá bem aqui Olha só 81, Pernambuco 9 na frente 82, 60, 39, 34 Olha só, tem dois endereços Calçadão, Miguel Arraio, Setor Verde Que é esse onde eu estou Rua H, Ala 1 Banco aqui é o 93, é o 94 E também, pessoal, vocês podem encontrar a gente lá em Toritama Na rua N O box lá é o 57 Toritama, Pernambuco Então tem essas duas cidades Santa Cruz, Caparebo No Calçadão E em Toritama Cidade vizinha Então é isso Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estudio através desse canal Pra ligar o cara De nossos comercedores Leve esse tempo pra quem tá começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como a gente fala Renta o Dubai das confecções Tá bom? Então é isso Vem ganhar dinheiro com a gente aqui Que vocês vão se dar bem demais Olha só, pessoal É simplesmente Encher os olhos aqui Muito bonito